E aí tem uma que a gente precisa de volta. Porque... A gente vai ter festa e ninguém me chamou, mano. Como assim? Mano... Como é que vai ter um aniversário e ninguém me chama? Vocês são os filhos da p***. Como é que não me chamam? Ele voltou, velho. Como é que não me chamam? Cara, eu tô com os olhos cheios de água agora. E aí, c****, vocês vão fazer aniversário e ninguém me chama? E aí, pichu? Cara, há dois anos e meio que eu te vi, tá vendo? Tá muito bom, velho. Mano, um professor a low prazo, velho. Que isso? Mas eu tô muito feliz de sentir essa situação de novo. Só pra entender. E aí, beleza? Quanto tempo, hein? Pô, há muito tempo. Nossa senhora. E aí, Virão? E aí, mano? Mano, sabe o que é louco? Parece mesmo. O quê, mano? Três anos atrás. Parece pra car***. Parece demais, velho. Eu tô em choque. Parece pra car***. Mano, minha cabeça tá bugadaça, velho. Car***. Porque você tá marolado, filha da p***. Não, mas eu não esperava encontrar isso marolado, car***. Pera, eu preciso fazer um teste. É ele mesmo, velho. É ele mesmo, velho. É ele mesmo, velho. É ele mesmo, velho. P***, mano. Que emoção. Eu tô arrepiado, velho. Tá espetacular. Eu estou numa sessão de terapia f***, que vocês não estão entendendo. Eu chorei. É, mesmo? Tá tudo documentado. Cês me esqueceram, hein? Cês são uns filha da p***, hein, cara? Dois anos, né, pô? E ainda tem que ficar sabendo por outras pessoas, né? Vocês não me chamam pro aniversário? Quem que te contou, mano? Ah, tem um b*** aí que é magrinho aí que acha que narra futebol aí que avisou, mano. Ele tirou férias e eu vim, mano. Tem que dizer bem no lugar dele. Pera lá. Eu já tô sentindo um tom de 2019 também no humor. Esse b*** aí magrinho que acha que narra. Pois é, né, velho. Tá meio falso, né, velho? É, que é. Vai, vai. Começando o Fred mais 10. Que momento espetacular. Desculpa não te atender, mano. Boa. E depois de muitos anos, né? Olha só, a gente tentou recriar aqui como é que era o nosso estúdio ali. Agora a diferença é que tem barulho de maquita. É maneiro. Né? Tem barulho de maquita. Tá na garagem, tá nosso deck aqui. Então é uma revisitação, só que com estruturas um pouco inferiores. Porém, o coração... Sempre é espetacular. Não, cara. Sempre é espetacular. Inferior, mas é um espetacular inferior. Exato. Então hoje tem tema o Fred mais 10, que é o futebol no dia que o Desimpedidos nasceu. Eu não sei. Que dia a gente vai ver que o Desimpedidos nasceu, mano? Dia 13 de junho. Doze. Doze, amigo. O cara errou o doze. Palmas. Caraca. Que imbecil, mano. Pode me justificar. É que é 2013. Ah, tá. Eu ia falar de 2012, entendeu? Vai ter 13 de junho de 2012, mas não. Doze de junho de 2013, né? É o que a gente queria fazer exatamente nesse dia, mas a gente tá publicando aqui um pouquinho mais tarde. Mas, mano, a gente vai ver quem que era o líder do Brasileirão. Do Brasileirão em junho? Sim. Entendeu, mano? Quem que era o Libertadores? Top. Eu trouxe um negócio de 2013 porque eu vi que era essa a pauta. O que você trouxe, meu bonzão? Só que tá na minha mochila. E eu trouxe um negócio também de 2013. Trouxe? Trouxe. I. I. Medo do dedo do meio. Paulinho! Vem pra cá. Paulinho! Fala, Paulo. Beleza? Paulinho, beleza? Fala, Paulo. Jamais seria justo e honesto de nossa parte falar do dia que o Desimpedido nasceu sem um funcionário de número zero. Paulinho. Nessa hora que você fala, desaprendeu. Dez anos, vai ficando gaga, desaprendeu a fazer a porra do vídeo. Nem f***, vamos lá. É, muito bom. Tá acumulado, né? Mas é que agora é um homem de poucas palavras. Um homem de poucas palavras. Paulo... Não, é que eu tô impressionado com o Chico aqui, pô. Eu tô impactado. Chico voltou, o humor voltou, você viu, tudo voltou. É, voltou o dedinho também, daqui a pouco. Tudo igual, né? Tudo igual. Pô, Paulinho, pra gente celebrar dez anos, mano. Não, por isso que você dá um abraço no Chico. Dá um abracinho, todo mundo. Sincilo. E um detalhe, é tão interessante. Olha o tanto de gente que tem assistindo, velho. Que loucura, velho. Assim, mano, já aviso vocês. É que vocês são mais saudosistas que nós, né? É. Mas aqui é um dia que a gente vai pegar o saudosismo e pô, e vai... Chega um f***. Depende, cada um faz o que quiser com o seu próprio saudosismo. Eu vou dar-lhe um beijão na boca do saudosismo. Que pode ser um início de relação. Exato. Pode ser um caminho, porque realmente, mano, olha isso. Olha... Bom, então bora começar? Vamos ver como tá o futebol. Cadê a Bianca? Fazer cobertura de Fluminense e River Plate. Mar del Plata? Muito bom, então tá muito melhor que nós, Bianquinha. Então, Bianquinha, um beijo pra você. Antes de começar, Fred, posso mostrar que me deram a mochila aqui? E aí eu trouxe um negócio de 2013, que é a camisa de goleiro do Aranha do Santos em 2013. Pra gente lembrar como era o futebol. Maneiro, né? O meu roteiro tá f*** esse aqui. Nossa. O de vocês é o meu. Mano, o meu é. Vira as costas aí. Segue. Ah não, realmente é f***. Agora confirmou. Agora confirmou. Bom, desculpa. E você guardou até hoje que você não podia usar por causa da Nike e agora você pode. Agora eu posso. Vamos lá, vamos ver. Primeiro tweet do Desimpedidos. Maneiro. Caraca. Sete da noite. Já atrasou. Já chegou atrasando. Certeza que planejaram que era pra ser umas três da tarde? É. E saiu sete da noite. Beleza. Segunda-feira, às onze horas, primeiro vídeo do canal Desimpedidos. Apenas um aperitivo do que tem por vir. Inscreva-se, youtube.com.br desimpedidos. É mano. Eu gosto do comentário flopado KKKKK. O segundo não. Flopado. Filho mais filha da mãe. Caralho, mas olha quem tá lá. O André Barros... Beijo, seu fofinho. Olha lá... Desimpedidos, Caio Barribeiro, KK, pássaro? É. Aquele p****. Avelar Danilo, mano. Hã? Hã? Vereador Mac! Caraca! Máquinas codeem. Hashtag o que vem por aí. Pô, ele marcou uma galera pra ver se rolava um retweet. É, eles falavam um negócio, velho. Não, e detalhe, o canal é de 12 de junho, mas o primeiro vídeo é de 25. 22. Não, 22 é o tweet. Deve ser o que? Sexta, é isso? A gente divulgava a semana toda o mesmo vídeo. Entendi. Não, mas vamos ver o próximo tweet, Chicão. Cristiano Ronaldo. On Vacations? Cristiano Ronaldo tava de férias neste dia. Clica aí, obviamente, vamos ver a fotinha do Cristiano Ronaldo. 2013, velho. Ele ganhou a bola de ouro em 13, não ganhou não? Tá aí, né, a informação. Calma aí, calma aí, que eu sou jornalista, eu vou pesquisar. Formado pela Pontifícia. Que é isso, mano? Caraca, parece o Paulo Muzzi, velho. Parece o Emerson Sheik, aqui, do Las Vegas. Parece, né, é verdade. E o Carilli, mano. Que foto maneira, velho. Ele tá muito do restart, né? Ele é rock and roll, velho. Em 2013, ele gostava de rock. Ele ia falar de ***. Mano, 200 mil curtidas só. Pelo look do Rick ali, o da direita, o Emerson Sheik. Pô, gola V, velho. Quem é que usou gola V? Ah, não. Eu queria muito ver o Daniel de gola V. Chicão, você não usou gola V, mano? Não tinha. Biraça, você usou algum look de gola V, mano? Cara, eu não usava gola V. Porque eu, muito jovem, já tinha pelos no peito. Mas é bonito mostrar a peluja. Gola L, Lu. Então, mas nem todo mundo gosta, né? Aí tem um preconceito com pelos, aí eu optei pela gola normal. O vídeo do Bira no Reggae, você não tá numa gola Vzinha, não? Não, assim, eu tô numa gola Vzinha, velho. Mas é de rasgada, né? Só de estilo. Pô, tá uma gola V com um spray, o pé lá, desenhado. Eu fiquei na curiosidade. Chicão, se jogar Bira no Reggae no Google, tipo, aparece rápido assim, tá ligado? Já virou, tipo, algo do patrimônio nacional. Você sabia que quando passou no Danilo Gentili, eu fiquei um pouco em choque, assim. Pensei na minha avó assistindo e falei, porra, por essa eu não esperava. Agora? Olha, velho. Mentira. Cara, é o primeirasso, mano. Que isso, né? Pira dos impedidos no Reggae. Bit by the Luca, velho. Quantos anos tem o Bit by the Luca? Já tem quase um ano esse vídeo. Os caras já ganham dinheiro em cima de você. Já ganham em cima de mim, eu vou pedir direitos autorais. Em cima da tua lombra. Bota aqui pra eu ver. Dá play em tela cheia, Chicão, pra ver se é uma gola V ou não. Cinco mil visualizações, velho. Depois põe os comentários. Gola V. É uma gola V, viraço. E o HD, né? Nunca usei. Mas e no Reggae? No Reggae eu já usei, velho. Eu pesquisei, tá? 2013, melhor do mundo. Cristiano Ronaldo, mas muito criticado, pois na época a imprensa gostaria que Frank Ribéry ganhasse. Que tinha ganhado a chance pelos contos. Mano, a imprensa tô lá no c*** dela. Cara, que isso, mano? Ronaldinho posando com uma foto, com uma camisa do Real Madrid. E foi o Cristiano que mandou, ó. É verdade. Foi esse autógrafo. Olha o bruxo, mano. Bruxo novinho, né mano? Nossa, esse é Cristiano Ronaldo? Tá escrito? É, o autógrafo é do Cristiano. Viva a camisa, né? É o mesmo que você tem. É o mesmo que eu tenho, pode ter certeza. Clica na foto pra ver o que ele escreveu pro Ronaldinho. Será que dá pra dar uma foto assim? Para meu gajo maravilhoso Ronaldo. Um abraço do amigo. Para Ronaldinho, um abraço do amigo. É, para Ronaldinho, um abraço do verdade, né? Coelho. Achei poucas. Cara, mas muito bom, né? Que o Ronaldinho era ídolo do Barça. Garei o comentário ali. Respeito, irmão. Morreu um dos grandes do clube. Traduz, traduz, traduz. Foi bem. Olha só, Coringão, hein? Exatamente um ano para a bola rolar. A partida de abertura será disputada em 12 de 6 de 2014 às 17 horas. Arena Corinthians. Ah, é verdade que foi no ano da Copa do Mundo. E que perdeu ainda, não foi? Perdeu pro Figueirense. Não é o gol do Figueirense. Não é o gol do Figueirense. Isso aí é a Copa do Mundo. Isso aí é a Copa do Mundo. Isso aí é a Copa do Mundo, cara. Perdeu pro Figueirense. A Arena do Galo perdeu pro Vasco. O Palmeiras perdeu pro Esporte. Estrear é um negócio, mano. Tem que fazer um amistoso contra o Desimpedidos, tá ligado? Fica aí a sugestão pra Arena dos Santos, que não tá errado de ninguém. Onde vocês assistiram a estrela da Copa de 2014, né? Eu assisti na casa de um amigo meu na Serra da Cantareira. Que ele morava lá e aí não tinha aula no dia, alguma coisa assim. Que na verdade... E aí você tava nas protestas? Eu não fui no Não Vai Ter Copa. Eu tava tipo... Eu fazia parte da equipe de cobertura, mas eu não ia. Porque eu falava, mano, eu gosto da Copa. Mano, e o que é louco, foi 3x1 pro Brasil, mas a gente fala que é o jogo do Marcelo. É, porque foi o primeiro gol da Copa. Mais uma vez, um croata campeão da Champions League. Desde 2013... Você trouxe essa informação e eu curti, mano. Desde 2013, um croata tá no elenco campeão da Champions League. De todas? De todas. E um brasileiro, não? Mas ele tem na Inter e tem na... Não, só tem na Inter. Que é o Brozovic que fuma e é volante. Ele fuma um James? Não, ele fuma um cigarrete. Pô, falando nisso, é isso que tá faltando no Chiquito. Um cigarrão. Eu também reacho. Faz três horas que eu não fumo. Porque senão derrete o barulho. Mas pode fumar com isso aí? Pode. É que eu tava na correria. Sabe o que eu tô abrisando agora? Porque ele veio de... Ele veio de Fusca. Deu de Fusca. E mano, não é fumer o vidro, tá ligado? Imagina, mano. Imagina, mano. Para um fã do Desimpedida. O relato do farol. Mas teve aqui, mano. Foi tipo assim, ó. Foi tipo... O cara sai... Ele viu o Chico, saiu de lá e foi pra psicóloga. Foi assim. Exato. Imagina, velho. O cara chegou e se internou. Tweet do Gabigol. Boa noite. Indo pra vila mais famosa do mundo. Que Deus esteja conosco e possa nos abençoar com a vitória. Sotaque espanhol, né? Mas que é um clube. Mas... Ô, Bira, como é que é a torcida santista assim? Hoje? Com o Gabigol. Hoje? Ah, hoje tem muito ranço, velho. Sinceramente. Paulo Henrique ranço? Paulo Henrique ranço. Porque qual que foi a parada, velho? Em 19, quando o Flamengo ganha tudo, vai jogar a última rodada do Brasileirão na Vila. O Santos tá ganhando de 3 a 0 no primeiro tempo do Flamengo, que já tinha sido campeão. Já tava meio... O Gabigol é substituído e ele levanta o shortinho e mostra a taça da Libertadores, que ele tinha acabado de ganhar e tatuar. E aí, aquilo, mano, foi tipo muita ingratidão, meu. Cuspiu no prato que comeu, tá ligado? E aí, a galera ficou muito bolada e hoje ele é meio odiado assim, mano. Tipo, ele vai jogar, a galera vai, a xinga... Mas e se ele quiser voltar? Você aceitaria ele de volta? Se ele quiser voltar, mano... Portas abertas. Pode ver. Ficou início. O Lucas Lima tá aí, mano. É, o Lucas Lima é a maior prova de vocês. Eles aceitam essa coisa. Não, mas é isso, o Lucas Lima tá aí. A gente achou também que nunca ia aceitar de volta. Mas em 2013 tava onde, mano? Tipo, ele era profissional? O Gabigol, sim, já tinha estreado. Porque tem 4 likes o bagulho. A torcida do Santos amava ele. 5. Boa, né? Não, ele já tinha estreado. Inclusive, ele estreia no jogo de despedida do Neymar. É verdade, em Brasília. É, ó. Sou peixão, mano. Sou peixão, cara. Eu tô vendo aí atrás, velho. Sou peixão, pô. Sou peixão, mano. Pô, eu amo aquela camisa azul, velho. É um negócio que mexe comigo. A camisa azul da Nike, do peixão, é... É a última que me fez feliz. É a dorinha, não? Não, não é a dorinha. A dorinha é legal também. Pô, antes de ir pro próximo, Marília, fiquei curioso. Onde você estava em 13 de junho de 2013? Em 2013? Mano, por que eu casquetei com 13? Porque é a sua nova vergonha, mano. É, mudou a mesma. O cara voltou louco, velho. 12 de junho de 2013, eu queria ser atriz nessa época, né? Então, eu tava fazendo teatro no Wolf Maia, e eu tava prestes a estrear minha peça, que foi no final de 2013, e em 2014 eu entrei na faculdade. E nessa época, em 2013, eu não pensava, nem imaginava em trabalhar com futebol. Você teve em 2014? Zero. Zero. Eu queria ser atriz, eu tava focada nisso, eu queria ir pro Rio de Janeiro, pro Projac, fazer novela, eu tava toda nessa coisa assim. E se chega pra uma posta hoje? Não, acho que eu não vou. Mas temos importância da voz igual a pessoa. Quando eu entrei na faculdade de 2014, era só pra ter um diploma e continuar a carreira de atriz, entendeu? Eu tava focadaça ali. E aí, durante a faculdade, tudo mudou. Eu falei, nossa, acho que é legal isso, o jornalismo e tal. Gosto de falar, né? O teatro me deu também essa desenvoltura e tal. Eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. Aí eu mudei, larguei o teatro, mas nessa época eu tava focadaça ali. Tanto que assim, sou corintiana, assisti os jogos, mas eu não era 100% ligada. Eu tava muito mais focada na carreira de atriz e tudo mais. Que doideira, velho. Muito bom, Mário. Ele é muito bom. Olha só, mano. O Coutinho então tem 31zinho, né? 21 anos, The Magician. Que loucura, né? Eu achava que o Coutinho no Barça ia ser tipo... Eu ia falar o Riquelme, mas acho que ele meio que foi, né? O Riquelme no Barça. Porque a gente achava que ia ser um Ronaldinho e não foi, né? É, né, mano? A minha opinião do Coutinho é que, na verdade, a lógica do futebol mudou quando ele virou camisa 11 e o Neymar o 10. Porque quando o Neymar era o 11 e o Coutinho, o 10, eles estavam ganhando tudo. E aí quando mudou a numeragem... A numeração... A numeragem... Ai, velho. Tá, mano. Desculpa, eu vou ficar 5 minutinhos quieto, velho. Não, 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 Birão. O que que tá escrito aí no roteiro? Não, não sei. Ah, boa. Obrigado. Mudou? Não sei. Agora acabamos os tweets, né? Pô, e o que que era o Twitter na época também? Eu usava mais o Twitter naquela época do que hoje. Hoje nem sou eu que posso. Pode ficar até nitidamente que não sou eu que uso o meu Twitter. Até porque ele fala o patrão. Hã? Até porque falar o patrão. Exato. Então, o zero é eu, a Vicky, que tá aqui e tal, que não faço a menor questão de usar o Twitter. Exato. Meu é uma pessoa. É isso. Eu não sou até hoje, direito. Alguém? O biraça é do Twitter. Eu sou. Pena que você tá cinquinho em silêncio. Mas, mano... Ai, gente... Tá com o Tonilson. Antes de virar, né? Porque agora a gente vai pra, pô, fazer informações e tal e perguntar pro Paulinho. Paulinho, o que que te fez aceitar estar no Desimpedidos? Não. Era o desemprego mesmo ou não? Você acreditava no projeto? Não. Acreditei bastante no projeto do professor. Porque, assim, eu trabalhava numa produtora chamada Conspiração. Que p****. Que p****. E eu tracei a minha carreira pra chegar lá na Conspiração Filmes ali. Ela realmente é produtora bem conceituada. Aí, fizeram uma proposta, canal de futebol. Aí, o que... Eu acho que eu sou meio maluco. Porque era pra pagar 30% a menos e sem benefício. Nenhum. Na época, Desimpedidos. E lá, eu tinha todos os benefícios. Eu falei, caraca, tipo, um canal de futebol no YouTube, ninguém tá olhando pra isso. Aí, intuição falando, vai. Aí, eu fui perguntar em casa, né? Perguntei pra minha mãe. Falei aí. Daí, minha mãe falou, você tá maluco? Não. Fica aqui, estabilidade. Aí, eu peguei e falei, putz, não dá. Aí, troquei ideia com a Tati. Tati, minha esposa. Na época, era namorada. Daí, ela falou, meu, vai na sua intenção. Daí, eu peguei e vim pro Desimpedidos. Por quê? Porque, no começo do Desimpedidos, eu dirigia, fazia câmera, fazia áudio, fazia tudo. Então, eu coloquei como uma oportunidade de aprendizado ali, de outras áreas ali. Só fazer uma coisa, assim, pelo amor de Deus, não me levem a mal. Mas, tipo, ó. Tudo que tá aparecendo nessa GoPro, tudo isso aqui era Paulinho. Tá ligado? Tipo, tudo quem fazia era nós, mano. O cenário, quem arrumava era eu. Eu que pendurava os bagulhos. Colava as camisetas. Colava com fita crepe lá e tal. Ajustava o bagulho. É, mano. Caramba. Aí, foi mais pelo aprendizado mesmo. Obrigado, mano, por ter aceito. Se você não tivesse aceitado, arriscado, seguido sua intuição, muita coisa na minha vida não teria acontecido e muita coisa não teria acontecido aqui no Desimpedidos. É isso. Ah, que bom tempo. É emocionante. É espaço pra emoção desse programa. É espaço pra emoção desse programa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Muito bem. Mas eu avisei que a gente ia estar nostálgico hoje, né? Porque, realmente, isso é uma brisa que eu tenho na minha vida, assim. De como, tipo, uma decisão pode mudar o curso, mano. Totalmente, tá ligado? Se não fosse, tipo, o André Barros. Eu tava falando, grossa, tentei a ideia. Se não fosse a Globo chamou o André Olli. Se não fosse o Paulinho topar. Tanta coisa que poderia ter mudado. Se não fosse o Chico ter sido entrado a contra minha vontade, tá ligado? Eu vi todas essas coisas aí, então, mano. Eu fiz um mulezinho contigo também quando entrou, coitado. Nossa, mano. A NWB, não que hoje seja o lugar mais sadio de se trabalhar, mas na época, mano, o bagulho era, mano, absurdo, velho. Era diferente. Não, era, mano, era um negócio, tipo... Era diferente. Pô, pelo amor de Deus, velho. Um negócio que era pra, sabe, o bop. Era isso. Ou você tá bem da cabeça e fica louco junto, ou você, mano, sai fora. Então quem tá aqui até hoje é que aguentou. Quem tá hoje é bom da cabeça. É isso, muito. Não faz tratamento, né? Um beijo pra psicóloga do Paulo. É isso, pra psiquiatra. Bom, então a gente vai assistir agora o primeiro... Inteiro não, né? Não. É demais. Vamos ver pequenos trechos. Clipe inicial. Isso, clipe inicial. Do primeiro vídeo do Desimpedidos. Espanha e Taiti diretamente... Eu já vi, sim. Entorne o tablet. O que é que a gente tá fazendo aqui? Meu querido amigo Elcio Coronado, nós viemos aqui pra cumprir a árdua tarefa de torcer pelo... Taiti. 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 E quanto vai ser o jogo? Rapaz, eu acho que vai ser dois a um pro Haiti. Dois a um pro Taitis? Vai ser uma réia histórica. Vamos perguntar às pessoas quando elas acham que vai ser o... Vamos, vamos, vamos. Os dois a zero. Caralho, o câmera tava bebaçado. Era você não, né, pô? Não. Quem será que gravou esse vídeo? Entendi. 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 Isso. Eu tinha umas perguntas. Quanto é que tá o dólar hoje? Hoje o dólar tá 2,21. Quanto é que... Olha, saudade, velho. Qual o aniversário da minha mãe? 6 de maio. Qual o período de gestação... Cara, isso é bom, velho. 3 dias. 3 dias. 4 dias. 4 dias. 4 dias. 4 dias. 4 dias. Cara, muito bom. Muito bom. A cara do Tabet mesmo. Mas posso falar um negócio? Fala sério agora. Fala agora, pô. Já dei meus 5 minutinhos aqui. Já deu, já deu. Desculpa, mas assim... O Defante faz um negócio muito parecido, né? Tipo, com isso aí. É legal pensar que em 2013, tipo, a gente fazia algo que hoje também tá bombando. Legal, só um site. Não só o Defante, mas todos os canais de futebol, desafios. Também. É uma leva, boas desimpedidas. É muito fera, velho. Não, desafio eu copiei do Júlio. Desafio, você copiou do Júlio. Desafio, eu copiei do Júlio. Desafio de travessão. É, os formatos... Ficou triste o Paulinho. Ficou chateado. Não, desafio tudo, você copia mais. Mas assim, os formatos eu falo, tipo, tanto na ilha, tipo, os Top 10, essas coisas ali, e a galera veio na sequência ali. Tô, o quê? É? Não entendi. Desculpa, eu não consigo olhar pra você, velho. Me dá um negócio, cara. É difícil falar de barulho ou não? Você não entendeu, Chicão? Você fala de boa, né? Mano, e foi 10 a 0 esse jogo do Tahiti, né? É, foi tipo isso, 9, 11, 12, 13. Esse foi um dos jogos que eu mais vibrei na minha vida pra seleção brasileira. Porque ali a gente teve certeza que a gente ia ser campeão da Copa. Ah, na Espanha? É, porque a Espanha tinha vencido em 2010 a Copa. Todo mundo, mano, cagado, venceu 10 a 0 o Tahiti. Exato. Aí, mano, todo mundo, eu falo, porra, se a gente vai, tava todo um cagado pra pegar a Espanha. Aí a gente pegou e passou o saco na Espanha. Gol do Fred deitado, gol do Fred deitado. Porra, deitado o Neymar, aquela da esquerdinha aqui assim, ó. Foi 3 a 0. Davi Luiz tirando a bola na linha. Não, foi a final da Copa pra gente. Exato. Foi ali, ali foi a grande... Nossa. Mas assim, eu lembro também que nessa Copa das Confederações a galera já zoava o Fred de Cone. Ele fez uma Copa. Ele foi artilheiro da Copa com 5, sei lá, não sei... Foi depois da Copa de 2014 que ele ganhou esse apelido. Foi em 2014 que ele virou o Cone. O Cone, é. Depois da Copa. Ele fez 5 e o Fernando Torres também fez 5. Aí, ó, mano. Cês lembram de tudo isso aí, ó. Papal, véi. Eu não lembro de porra nenhuma. Ele era top, mano. Pra caralho. O Fred, porra, fenomenal. Mano, se o Fred... Ai que essa pergunta é besta pra caralho. Vai, mano, vai. Não, é porque... Vai, vai. Não, porque eu entrei no Desimpedidos em 2015. E tava marcado o Fred justamente por conta desse desempenho de Cone dele. Será que meu nome seria outro? Será que ia ser Bruninho, mano, do Desimpedidos? Ou tipo, algum outro jogador que estivesse lá? Tipo isso, né? Será? E a história poderia ser diferente? Completamente diferente. Mas o sucesso ia ser o mesmo? Com certeza. Eu não acho, mano. Não? Eu acho que o nome é um bagulho que ajuda muito. É que o nome deu um. Eu acho total. É porque eu acho que o Bruno, eu acho mais bonito. Mas eu acho muito comum. Fred eu acho mais diferente e mais simpático. Então eu acho que o Fred entrou mais do que... Quando eu abracei o piroquete também deu uma... É, né? Vamos pra próxima. Bom, agora a gente vai falar sobre Brasileirão, velho. O Matheus, diretor, trouxe aqui um negocinho que é a tabela do Brasileirão no dia em que o Bira ficou mexendo no celular no meio do programa. Foi exatamente nesse dia. Aí, o ser humano evoluiu, mas a vontade do castigo ela vem aqui assim, ó. E ela passa por dentro de todos os meus sentimentos. É que o brasileiro não viu, mas o editor vai por agora. Ele falando, não, então me dá o celular, vamos fazer de outro jeito. Aí, nesse momento, eu peguei pra, mano, pesquisar a tabela de 2013. Gente, dia de festa, sem briga, por favor. Mas se a graça é justamente adivinhar, você foi... Então vamos lá, vocês vão chegar num consenso do G4, mano. Eu queria muito brincar, mas a gente precisava que alguém toque a brincadeira. Quem seria o G4? Ó, vou falar pra vocês que o São Paulo ganhou em 2012 a Sul-Americana. Então tava com o time, mas o Lucas foi embora. Puta, aí... Aí... Mas tinha o Rogério ainda. Mas tinha o Rogério. Aí desencadeia toda uma linha. Mas o São Paulo é um dos times que fez mais pontos em pontos corridos. O São Paulo tava no G4. Mas tinha o Corinthians, que acabou de ganhar o Mundial. Então, vamos por ordem. Quem que era o quarto colocado do Campeonato Brasileiro? Eu acho que é o São Paulo. Vocês tão com o Danilo nessa? Não tô. Mas eu também não estaria tão fora. Eu acho que o Corinthians tava no G4. Tô em dúvida se tava em quarto lugar ou não. Ah, é porque o Corinthians ganhou o Mundial. Trouxe o Pato. É, Libertadores, sim. Em 2013. Sim. Então, pra mim é comecinho de Pato, Coringão, G4. Vão de São Paulo, vão de Corinthians no quarto. Sim. Será que eu tenho que repetir a palavra com um senso? Esse Cruzeiro também primeiro? Não, tá bom. Tá bom, então vai. Cruzeiro, Fluminense... Vocês querem falar os quatro de uma vez? Tá bom, então vai. Cruzeiro, Fluminense... São Paulo e Corinthians. São Paulo e Inter. Fluminense é bom. Inter? Você vai deixar o Corinthians de fora? São Paulo, Grêmio, Corinthians e Inter. Mano, Fluminense é uma boa. Fluminense é, velho. E um Goiás? Um Goiás, um Goiásinho. Não, Goiásinho não. São Paulo, Grêmio, Corinthians e Inter. Flamengo começou a ganhar. E o Cruzeiro? Eu acho que o Cruzeiro... O Cruzeiro não tava. O Cruzeiro não tava. Era líder já. Também Júnior. Era líder. Mas já tava em abril. Não, mas ele foi líder do começo ao fim, mano. E o Palmeiras, nada? Série B, mano. Nossa, série B. Puta, mano. Bom, sujei na cara. Climaço. Caraca, o Palmeiras tava na bandinha. Contra o Zé. Contra o Zé. Bira, agora permite você usar o celular. Contra quem o Palmeiras tava jogando em junho? Sim, no dia 13. No dia 13. Não, eu peguei, olhei a tabela aqui. Eu falei, mano, é o Palmeiras, hein? Não, eu lembro que eu via o Desimpedidos por causa do Palmeiras na Série B. Que só tinha meio que o gol da zoeira em 2013. Sim. E aí, mano, eu via a parada porque não zoava o Palmeiras. E era o único jeito de não zoar o Palmeiras na época. Era ver o bagulho que era só a Série A. Parou. 12 de junho de 2013. América de Natal 0, Palmeiras 2. Gol do Leandro, não foi? Gol de Vinícius e Fernandinho. Mas, Daniel, você que é um grande São Paulinho, Paulinho e você também, que é um grande São Paulinho. Vocês aceitariam o São Paulo ser rebaixado esse ano pra voltar do jeito que o Palmeiras voltou da Série B? Não. Que isso? Vocês preferem continuar nessa draga. O Palmeiras nem mundial ganhou ainda, pô. Como que voltou? É, eu gostei, Paulinho. Eu também acho isso. E você prefere que fique nessa vida de Sul-Americana, pra sempre. Não é vida de Sul-Americana. É sícrico, amigão. Não é vida de Sul-Americana? É sícrico. Não, pô. É só esperar chegar uma vida de Sul-Americana. O São Paulo não tem uma vidinha de Sul-Americana. Você tá sendo campeão agora, amigão. Por isso que eu tô falando. Foi depois que o Palmeiras foi pra Série B. Daqui dois anos vai forçar. Não é porque foi depois que foi pra Série B. Porque não caiu de novo que o Thiago Ribeiro salvou. Aí que a coisa começou a andar. Isso é mito, mano. Porque subiu. Mentira, velho. Isso é mito. De vitórias ali. Não foi, tipo, voltou e campeão. O que rolou foi o Corinthians. Foi rebaixado. Aí no outro ano arrumou e depois, tipo, teve os títulos ali. O Corinthians rolou isso. O Palmeiras, ele teve... 2014 e quase caiu. Foi depois que entrou o Abel, c******. Bom, volta aí pra Série B. Comentem aí, torcedor de São Paulo, você aceitaria um rebaixamento em troca de tantas conquistas que o Palmeiras teve na sequência. Mas é verdade que o Corinthians foi rebaixado e depois foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Espera a Crefisa chegar. Eu acho que tem alguma mística aí. Acabou. Tem um negócio. Tem um negócio. Vai, e aí, fechamos o G4 ou não? Não, eu vou falar, vocês não chegaram ao consenso nenhum. Mas o debate tá bom. O debate é... Não precisa chegar num negócio. O único que vocês acertaram foi o Fluminense. Uia, mano. Unirão ainda. E o Goiás, o Goiás, o Goiás. Cara, é que o Fluminense tava bem nessa área. Então vamos falar do G4. O Cruzeiro tava em quinto, não tava no G4. Benilão, Benilão foi bem. Então vamos lá. Pera aí, só um detalhe. Era a nona rodada? Oitava rodada. Quinta rodada. Quinta rodada. Quinta rodada. Vamos lá. Então, quinta rodada do Brasileirão. Quarto lugar tava o Fluminense. Em terceiro lugar tava o Botafogo. Botafogo. Se vocês acertarem o primeiro e o segundo colocado, eu pago 10 flexões. Atlético Mineiro. Ponte Preta. Tem mais três palpites. Vasco. Segui. Mais dois palpites. Um palpite. Criciúma. Quem vai pagar flex pra nós? Por que eles têm? Por que eles têm? Pô, uma cana ia ser muito bom pagando uma flex aqui, hein? Eu pago, mano. Agora que é Lucas Nox. Vai, Chico. Vai. Isso é... Olha. Caralho, guardando a ponte. É prancha, filha da p***. Vai. P***. P***. Oito. Nove. Caramba, velho. Dez. Onze. Cara, eu não sei fazer por isso. P***. P***. Coisa louca. Bom, vamos lá. O segundo colocado no Campeonato Brasileiro era o Vitória da Bahia. Olha lá. Nossa. E o líder era o Coritiba. Corit... Corit... Que era muito bom, né? Corit... 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 Coritiba, Vitória, Botafogo e Fluminense. Eu nunca ia acertar isso. Não. Jamais. Caraca, velho. A zona de rebaixamento... Peixão tava na beirinha ali. Tava em décimo sexto. Sempre foi pós Neymar, velho. Esse ano aí, pra nós, foi tipo... Tudo sem ter a desculpinha, né? Tudo sem ter a desculpinha, né? Nunca pode falar. Ah, isso tava mal mesmo. Poxa. Olha que... Porra, Bira. Não, mas é isso. Tava mal mesmo. Por que tava mal? Sempre tema de desculpinha. Nunca pode acusar o gol. Era Cícero. Cícero e Leo Cittadini no meio-campo do Cristiano Ronaldo. Olha, velho. Então aí, décimo sétimo, Goiás. Dezoito, Galo. Dezenove, Náutico. E último, a Ponte Preta. Vamos para o próximo item. A gente ia reagir e tentar adivinhar aqui quem foi o campeão da Champions, mas a gente acabou tendo um spoiler, né? Por conta do Cristiano Ronaldo. Eu dei essa info, né? Que foi o Bayern. Mas foi a... Contra o Borussia. Contra o Borussia, né? Contra o do Robin, né? No finalzinho. Que é meio de casqueles, assim, né? Eu saí com uma menina esse dia, mano. É mesmo? Vamos lá. F*** de futebol. Vamos lá. Eu saí com uma menina esse dia. Como foi? Fui no Comedians com a menina. É... Foi uma m****, mano. Não peguei. Fiquei nervoso pra car***. E a menina, na semana seguinte, já tava com outra. Já tinha desistido. Ó, os campeões pelo mundo. Campeão da Itália era Juve. Desf***. Soco, soco. Ah, eu tentei ir internacional ali. É que eu falei pro Chico também. Vou te falar, hein. De 2013 até 2023 é meio um período nebuloso, velho. Porque é quando entra... Entrei na faculdade. Comecei a estudar. Comecei a estudar, gente. Entra na marola, né, mano? O Alves gonna kill my whole bottle of a house. Não, foi f***. É f***, velho. O Alves gonna kill my whole bottle of a house. É, campeonato francês. Lille. Já era o PSG. Era o PSG. É porque... Eu acho que a única surpresa aqui é o campeonato ingleizão, mano. Premier League. Que foi campeão o... Chelsea. United. United. Se manja ser United, mano. Foi o último título deles, velho. Na Alemanha não foi o Borussia? Ah, não tem aqui, pessoal. Falou pra Alemanha. Esse, o Alemão foi o... É o primeiro. A Champions e Alemão. Ah, que... Não, mano. O Alemão, velho. Acho que o Borussia não ganha, tipo... 30 anos. Foi 2012, 2013. Caralho, isso é bom. As principais transferências. 2013? É, porque nessa época... Tipo, é quando acaba a temporada, tá ligado? Igual a época que a gente tá vivendo aqui agora. Os campeonatos todos acabaram, é a época. Janela. Então, mano, as transferências... Mano, só o printão já é f***. Ó, vou começar baixinho. Nosso querido Drogba, né? Eu acho que a Champions de 12... Foi pro Corinthians. Corinthians foi. A Melca no Galo. A Melca no Galo. Mas eu acho que eu lembro. Manoadinho no Palmeiras. Ele foi... Ele foi pros Estados Unidos, aí. Não, mano. Ele foi pro Galatasaray. 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 Ó, o Fernandinho foi do Shakhtar Donetsk pro Manchester City. Uma trajetória um tanto quanto vitoriosa. Aí, malandro, o barato começa a ficar louco. Uma das generais transferências mais loucas que eu já vi na minha vida. Cacazão foi pro... Sai do Real e foi pra onde? Orlando? Não. Vai pro São Paulo. Não. Vai pro Mila. Mila. Acertei e ninguém falou nada. Birão. Você falou, Mila? Ele foi pro Mila duas vezes. Eu não lembro que ele foi pro Mila duas vezes. Foi? Foi. Antes do Real. Mira, você preferia ser titular absoluto com salário muito bom no OIT Rádio. Quer dizer, reserva no OIT Rádio. Mas com salário pica. Com salário bom, mas joga quase nunca. Ou ser camisa 10, faixa titular no Milan B. No Milan B? Milan B. Milan B. Milan B. O que você prefere? O OIT Rádio ou o Milan B? Eu prefiro o OIT Rádio. Foi pro Mila. 20 milhões de euros. Falcão Garcia. Mano, o Falcão Garcia, lembra que ele era o... Ele era o desejado. O bagulho bizarro. A maior mentira do futebol. Foi pro Mônaco? Baita de hora. Foi pro Mônaco, velho. Foi pro Mônaco. Porque ele era, mano, um pica do Atlético de Madrid. O mundo inteiro queria. Ele foi pro Mônaco, todo mundo ficou meio... E machucou e não foi pra Copa. E foi, mano, pagou de grana e tal, não sei o que. Inclusive eu tenho no currículo uma assistência para o Falcão Garcia. Falcão Garcia já fez um gol com um passe meu. É mesmo? Aí fica a informação. Onde é? Em Orlando, jogo do ano passado. Porra, querido, velho. Pô, eu dei um passe... Dá um abraço nele, cara, velho. Dá um abraço nele, porra. Porra, mano, eu achei muito f***. Mas em 2013, imagina eu, porra. Ah, mano... Porra, Falcão. Bonito pra caralho. Superação. Agora, o Falcão 12? Tá puto agora de inveja. Não, e esse Falcão também usava 12. Eu gostava dele também por causa disso, né? Tá usando muita 12. Para com isso aí. Não é isso. O Ozil foi do Real Madrid pro Arsenal. Olha lá. 50 milhões de reais. Mesutíose. Já foi maior. Vai na luva. Se parasse aqui, já ia ser uma p*** de transferência. Mas quem vem agora? Agora é quem vem. É ele. Gotts. Mário Gotts. Foi do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique. 37 milhões de jogos. Ficou um tempo lá, é verdade. A galera ficou p***. Não jogou a final da Champions, inclusive. Ia sair de um pro outro, não jogou a final da Champions entre os dois. C***. Não lembro de p***. Mano, Gareth Bale. Olha, Tottenham. Do Tottenham pro Real Madrid. 100 milhões de reais. Joga pouco golfe, relaxa. Ou seja. Relaxa, relaxa. Puta prejou. Fraquinho no golfe. Não, e olha o que é louco. Prejuvaz. E aí também, a maior de todas, o Neymar, foi pro Barcelona, mano. Em 2013. A mesma generalidade de transferência. Quanto que foi aí que tá falando? 57 milhões. Tipo, o Bayern custou 100, e o Neymar 57. E o Santos recebeu, mano, 18 milhões de reais, tipo isso. Mentira, 45. Minutinho, como é que tava o Santos nessa época, mano? Cara, minutinho, como tava o Santos nessa época? Goleiro aranha. Triste, velho. Goleiro aranha. Tava meio triste porque a gente tinha acabado de perder o maior do mundo. Pesado, velho. Frintão pesado. Viva! O entretenimento futebolístico. Desimpedido os 10 anos. Vai, cara. Continuista do Laços de Família. Bom, agora pra... Continuista do Laços de Família aqui tirou o computador. É verdade. Agora, pra finalizar esse programa maravilhoso, nostálgico e afins... Espe... 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 É isso. É isso. A gente vai fazer um antes e depois o seu. Antes você não é inscrito. Agora você é inscrito. Ah, mudou a mim. Entendeu? É verdade. Em 2013 você não era inscrito no Desimpedidos. Agora você está se tornando neste exato momento. Então clica em se inscrever. Mano, a gente quer muito chegar a 10 milhões de inscritos. A gente sabe o quanto é difícil no YouTube, mas a gente tá muito pertinho, mano. Imagina a gente comemorar nosso aniversário nesse ano maravilhoso com a plaquinha de Diamonds. A gente vai fazer, mano, um pocal de bombeiro na Paulista. Ai, nossa. A gente vai comemorar tudo. A gente faz o que vocês quiserem. Faz uma festa com os inscritos. Carreta Furacão. Carreta Explosão, né? Que é o que o orçamento permite. Então, mano, se inscrevam agora. Se inscrevam agora. Então clica lá em inscrever, mano. Não vai custar nada. Vai ajudar nós pra caramba. E você também vai ter um entretenimento fotabolístico brasileiro dentro da sua casa. Beleza? Então vamos lá. Começar por mim, então. Como eu estava em 2013. Fred! Fred! Todo Bruninho. Todo Bruninho. Olha! Ele sem perros, velho. Olha ele. Olha o cap da capinha, velho. Dá um zoomzinho aí, ô. E a capinha, 12, velho. 12. Que saco. Isso aí no Santa Aldeia, hein? Tá louco, hein? Pegava de jeito no show do Inimigos da HP, hein? Não, isso aí era o famoso pega-ninga. Olha que louco, né? Acho que foi a última vez que eu usei cabelo raspado. Eu voltei agora a raspar o cabelo, 10 anos depois, mano. Brinquinho você já usava nessa época? Brinquinho eu já usava, mas só que esse furo eu deixei... Ele fechou e eu tive que furar de novo. Eu acho que tinha perfeito no nariz também que fechou e eu tive que furar de novo. Esse doido roxo, hein? E ainda era Bruno 12, não era Vlad 12. E, mano... Era Bruno 12. E eu era, mano, eu sou tão apegado aos bagulhos. Eu tenho essa jaqueta até hoje. Porque eu achava que ia ficar lindo. Porque eu comprei numa promoção na Renner. Falei, pô, não vou jogar fora. Eu tenho essa jaqueta até hoje. Mas por que ser até hoje, cara? De apego, entendeu? De tanto que, tipo, eu usei, sabe? Tipo, eu achava que ela era boa, não sei o quê, sei lá. Onde é isso aí? Isso aí eu acho que é algum provador, velho. Porque eu tirava a foto do provador porque era o único que isso daí não comprava. Ah, mas você comprou a jaqueta? Não. E a mão ele deixou estranhona só pra não tapar o 12, mano. A mão tá tipo... Exato, é. Não, e, mano, pode ver que é a fonte do Real Madrid. Da época do Real Madrid. E, mano, e a real é que essa capinha, ela é transparente. Eu imprimi num papel preto e coloquei dentro pra ter a capinha escrito Bruno 12. Não tinha grana pra comprar a capinha. Não tinha grana pra comprar a capinha personalizada. Porque eu acho que nem existia a capinha personalizada na época. Pô, mas gostei, mano. É mó brisa mesmo, velho. Tem mais uma sua, Fred? Tem mais uma minha? Ih, cara... Olha só! Reflexivo, velho. Corriar 43. Tá parecido, velho. Tá parecido, velho. Tá parecido, velho. Olha o Gola B. Olha esse, Gola B. Que hoje é noite é tipo... Toreba, mano. No Egidio, não. Toreba? Mano, putoreba. Sempre tive uma putoreba. Qual será que era a legenda nessa foto? Mano, essa foto era no ensaio da peça de teatro que eu fazia na época também. Então eu tava desempregado, mano. Eu não tava de repórter, não. Tava desempregado. A legenda era, pensa em mim que eu tô pensando em você. E me diz o que eu quero dizer. Mano, olha isso. Olha isso. Eu fazia uma peça de teatro que chamava A Bíblia Segundo o Diabo. Então era a história da Bíblia contada pelo diabo. E eu era um dos apóstolos. Maneiro. Judas? Judas era apóstolo? Eu não lembro, mas era... É o apóstolo que trai. Não, eu não tinha esse talento. Judas era pica, c******. Era o mais normalzinho. Eu era mais... A história da história de Deus, o Matheus... Eu devia ser um sanguão. Eu devia ser aquele apóstolo que a mãe não dá nem nome pra filho. O Thiago, que tem três, Thiago. É, porra! Mano, tá lá. Mano, ganhava 40 reais por ensaio. Nossa, ficava feliz da vida. Caralho, ganhava por ensaio? Ganhava por ensaio, mano. Ah, então você era profissional. Você tem DRT? Não tenho. Ah, tá. Eu ia na força de vontade. DRT eu peguei uma vez. Esse bicho te faz c******. Valeu, velho. Peruguinha na virilha. DRT, velho. Desce o tempo, velho. Desce o tempo, velho. Pegou o DRT, né? Amor, indecente ou não. Essa época aí era o que acontecia aí, velho. Era o DRT, né? E era mais 40 contos. Era, velho. Não usou a capinha que ele fez, né? Não usou a capinha que ele não ganhou, velho. Aí pega o DRT, né? O DRT dá certo, amigão. Mas não ganha dinheiro, né? Cabeçote vermelho, velho. Vamos ver a vida de boy de Paulo Perugues. Como será? Vamos ver se a foto transmite que ele tava vivendo uma vida de boy. Olha isso, velho. Pô, eu gostei, Paulão. Pô, tem um cabelinho de Oliver Tsubasa ali. C******, mano, mas é muito louco, velho. Parece que eles têm ninguém de raiz comigo. Eu tô achando vocês muito diferentes e eu fui... A minha fó... Enfim. Tá... Quem que é essa mina, Paulão? É uma amiga minha de infância, só que a gente era orador da escola, mano. Da escola? Isso é a gente sendo oradora. Você tinha 19 anos aí? Tinha 18 anos. Nossa... Na escola? Mas você se formou em 2013? Eu me se formei em 2012. Ah, essa foto é do final de 2012. Da escola, né? Cara, é muito menininho, mano. Pô, eu gostei, Paulão. Muito bom, Paulão. De Terninho. Terninho da Colombo, né? Terninho? Camisa sem gravata, pô. Camisa preta. Tinha uns zeringues ali. Tinha uns zeringues. Tinha um molho, tinha um molho. Tinha um mojo, tinha. Tá a cara do ator do Grey's Anatomy. O médico que faz o De Luca. Agora é Delta. Paulinho Delta. Paulinho, como ele estava em 2013 na fundação do Desimpedidos. Há 10 anos. De que ano que é o Na Quebrada? 2012. 2012. Paulinho já teve sua história contada num filme. Se você não sabe, você é inscrito novo. Por ele mesmo. Por ele mesmo, né? E ele aparece no final lá, mano, parecendo um hippie. Aí ele tem um ator. Faz tudo. Exatamente. Tá no Netflix aí, pra assistir. Olha só! Galão, mano. Galãozão, mano. Galãozão, velho. Galãozão, velho. Galãozão do cinema, velho. Um cavanhaquezinho. Edson Cavanha. Mano, verdade. Sérgio Gio aí no... Cabelinho. Foi numa das diárias lá. Amiga da Holanda. Caramba, velho. Não é verdade. E, mano, nessa época, hoje ainda é um pouquinho. Não é que ele tá olhando um bagulho. É tipo, ele fez essa pose pra foto, né? É, não. Mas é super clássico, né? Você olha pro horizonte, sinto mais bonito. Depende do horizonte. Caramba. É um velhaço. Geralmente é espiritual. Tá bom. Leandro Queixada vem aí. Leandro Queixada vem forte. Com 29, com 29. Ele assumiu a barba depois de velho. Que aprontada essa época, hein? Vai tá com uma garota, certeza. 29. Sempre tá com uma garota. Caramba, né? Cortaram a garota. Cortaram a garota. Cortaram a garota. Cortaram a garota. Cortaram a dupla que tava lá dele. É a mesma do Marco Polo, do... É a do... Do Marinho. Mas você não usava aparelho, Dan? Não. O dente ia dar feio mesmo. É tártaro mesmo. É. Mesmo dente. Mas eu usei uma época. Mas nessa época eu não tava usando, não. Caramba. Isso daí, mano... Vou lembrar, isso aí foi na... Na Vila Olímpia. Na Rua Funchal, velho. Saudade. É época legal. Santa Aldeia. Não é Santa Aldeia. Bagunçou muito, né, Danilo? Bagunçei, amigão. Se ele te contasse... Cara legal, hein? Gelzinho. É, tá de gelzinho, mano. Tinha um bozaninho. Tô quietinho, mano. Puta cara de vodka com energética. Tem cara daquele homem que vai no Villa Camp, no Villa Mix. É que essa foto tá cortada. Certeza que tem um balde de vodka com energético aqui. Mas é muito vodka com energético essa foto. Ah, eu vi aqui mesmo na mesinha. Muito, velho. Muito. Pô, o Danilo tá causando inveja aí. Mano, o Danilo nunca vai ser acometido pela calvície, né? Tá com 40, 50 anos. Tá aqui também, né? O cabelinho tá inteiro. Mano, tem cabelinho de boneco pra verdade também. Um pouquinho. O couro cabeludo mais sensível do Brasil. É, na verdade, fica vermelho o meu cabelo. Agora é o nosso top 3. Top 3? Celui. Eita, velho. Eu gostei o... Eu acho que vai ser... Eu achei uma aí que... Eu sempre transei muito. Aí eu só tinha foto transei em 2013. Aí eu achei umas aqui. Achou uminha de roupa. É, tem uma de roupa. O resto é só madeira. Não, mas mano, realmente quando o Chico entrou no Desimpedidos, o que ele era des... Ah, tá. O que era desesperado pra ficar sem roupa, o Maurício Terra ficava puto, velho. Putíssimo. Não, tem programas perdidos aí. Nos 10 anos vale o gif, né? Vale o gif. Vale o gif. Tá entrando aí. O dia que o Chico tirou toda a roupa, ficou de cuequinha tanga e sentou no meu colo, despretencioso. Eu tenho essa foto no meu celular. É, eu também tenho, Sal. Esse programa nunca foi ao ar. O que eu vi era ficou de... Duro. Não. Não fiquei de... Duro. Não levou artisticamente, hein? Mas realmente o diretor na época... Não levou de maneira artística. Não ficou de maneira artística. Ai, ai. Foi o primeiro book que você fez, não foi? Foi. Book rosa. Obrigado. Isso, velho. Que baixaria. Tirei essa foto aí na permuta, quando nem existia permuta ainda, lá no Desimpedido, com um grande amigo meu, o João Pedro Cardoso, que estudou comigo... Quer pagar agora, filha da... É, tá pagando agora, caramba. É? Mas, mano, eu pago daqui a 10 anos. Falei que ia chegar bom, molecão. Olha aí, ó. Que bonitinho, né? E qual que é a segunda versão? É a Caiminha, pequenininho... Como é que você vai? Aeeeeee. Aeee. Aeee, agora tá naquele... Na festinha. Isso aí é o Juca. Com duas brejas... Aí você tinha acabado de trancar. Eu acho que eu ia, sei lá. Ou tinha trancado... Fazer no Chico no Juca. Essa época era só sexo, cara. Então... Sei lá, aí eu... Acho que eu tava trancado aí. Eu só parei a foto. Subi a calça rapidinho e continuei trancado. Mas tava maromba, hein? Tava maroma. Você viu que ele deu uma, né, uma crescidinha aqui, ó. É, que eu tava aqui. Tô dando um descido só. Tô numa dúvida agora, viu, Fred? No top 1? Nossa, gente, eu e o Bir, mas qual a minha foto que é assim pra... Tão boa? Assim como? Calma lá. Considerando que você colocou um migué de 6 minutos, que você não conseguia encontrar uma foto e pegou uma... Mas aí o Bizi te achou no Facebook. É, o Bizi foi esperto. Então deve ter uma boa. Ela tava procurando a bonitinha ali. É, não sei se é muito boa. Vamos ver, né, qual vocês escolheram. Caralho! Que amor, gente, calma. Cisne negro, velho. Não, mas calma, eu posso explicar isso. O Cisne? Descobrimos que a Marília casou e separou também. Não é essa! Agora o filho a gente vai cavucar um pouquinho mais. Casou em 17? Não, Isa, eu posso explicar. Eu recebi uma proposta pra fazer um... De casamento. Pra fazer um ensaio fotográfico de noiva. Numa revista de noiva. E eu era toda tadinha, assim. Nem tinha entrado na faculdade ainda, sei lá. E aí eu topei. Falei óbvio que era o meu cabeleireiro. Ele ia fazer o cabelo da menina que fosse escolhida pra fazer essa campanha. E ele me indicou, eu topei. E eu tive um dia de noiva, entendeu? Nesse dia. Eu fui lá na banheirinha. Não tran... É, não. Fiz a unha. Foi o meu primeiro ensaio, assim, fotográfico e tal. Mano, é que é muito bom ver a Marília de noiva com 17 anos. Olha, no dia atrás, mano. É, no dia atrás. Não, mas essa aí agora você tá igual. Pra c******. Não, não, tá igual. É. Não, mas se pá no outro você também tava igual. Era que você tava de ensaio. De noiva e de coquinho, que eu não uso muito. Aí a esposa. Era o que, mano? Era uma peça do Tennessee Williams, que eu fiquei em cartaz. No Teatro Volpe Maia. Não, não lembro. Os Olásticos de Vidro. Não lembro agora o nome da... Acho que era o Quarto Rosa, alguma coisa assim. E aí eu fiquei em cartaz no Teatro Frey Caneca. Às 11h59, toda quinta. Por três meses. Não, é final de semana só. Eu tô de volta também com o meu monólogo no Frey Caneca. Encontrando a Graça com o Henrique Pedrotti. E foi bem legal. Acho que foi a minha primeira peça. Fera, mano. Foi bem legal. Eu amava teatro. O que nós vamos ouvir de teatro? Então, quem fazia teatro comigo na época, o meu professor falava Gente, se tem uma pessoa aqui que vai vingar, que vai ser a fris, é a Marília. Porque eu amava, eu era apaixonada. E eu ia bem até. E aí eu larguei totalmente. Mas quem sabe onde eu vou? Não, mas pera. Mas onde tá a galera? Os colegas. Onde os colegas estão hoje, entendeu? Ah, não sei. Eu não tenho mais contato com a galera. Mas se você visse eles na TV, num filme fo... Você ia conhecer? Não, isso nenhuma. Então você vingou. É isso, porra. Ela chegou na galera. Chupa chá e suete. É que nessa época eu queria fazer novela, né? Eu queria ir pra Globo e tal. Mas acabou mesmo o sonho, né? Mas... Não, mas assim, não é que eu desisti. Eu simplesmente encontrei uma coisa que me preenche mais. Você gosta mais, não? Muito mais. Tanto que eu não sinto falta de voltar pro teatro. Nós somos um presente? Sim. Tipo, você pode falar, ah, cara, eu queria mais um dia, pô, ter um presente. Não, claro. Eu sou feliz, óbvio. E eu tô no caminho e assim, não me arrependo de ter largado o teatro, entendeu? Mas quem sabe um dia eu volte? Ninguém sabe, um dia de amanhã, né? Não pode fechar a porta, né? Não, imagina. Eu tenho o DRT, que é um documento. DRT. Danilo já teve. É. Passou uma pomadinha. Lavou com o Protex. É legal. Vou com o 3D vermelho. O moranguinho da NBA. Tá, então pera. Se esse é o top 2, imagina a expectativa do top 1. Imagina na copa. Ele já tá tenso. Eu tô tenso. Vamos ver como é que tava o peixão. Eu achei que todo mundo mudou um pouco. Bom, vamos ver. Caralho, mano. É a camiseta do reggae. Mano, é a mesma camiseta do reggae mesmo. É a mesma camiseta do reggae mesmo. Que parece um presente de dia dos pais, sabe? Onde ele foi resgatado, é isso? Ele tava nova, que não tava cortado. É. É verdade. Não, pior que ela é gola V mesmo, mas tá desajeitada a gola. Tenófragou quando? Cara, na verdade aí eu já tava vivendo na natureza. Mas dá pra ver que ele já estava desconfortável. Porque é o sorrisinho de alguém tá zoando ele por trás. Tinha um amigão aqui. Não, não. Pior que a foto foi legal, assim. Eu tava num dia legal. O que que é a foto? É uma amiga minha que é fotógrafa, inclusive da Nike, que eu encontrei na granja. Caralho. É muito louco. A Gabi Batista, pô. Enfim, trombei ela na Nike. Um presente, um presente. Depois de 10 anos. Um presente. Um presente. Foi um presente mesmo. A Gabi. Ele vendeu todos os livros. E aí ela tirou a foto. A gente tava fazendo a mudança dela, tá ligado? A gente tava fazendo a mudança dela. Ela foi morar sozinha e eu fui ajudar ela. Aí tava lá de bobeira, ela tirou uma foto. Ela é fotógrafa, né? Gosto. Mais um. Olha! Isso é maravilhoso. Cabaquinho. Cabaquinho. Vira do samba. Vira do samba. A bandana era um negócio, né? A bandana era o meu acessório, ao invés do boné. É porque também nessa época... Chiclete com marola, né? Não, é... Não... Não, mas eu... Eu tive uns dreads também, junto, tá ligado? Então era ruim de ficar tapado, assim. Eu preferia ficar... Esse cabelo é antes ou depois do piolho? Esse cabelo é pré-piolho. Pré-piolho. E depois do piolho ele acabou, né? Porque tava difícil, em real. Mas é isso, b****. Acho que eu venci, velho. Chiclete com marola. Mano, que maravilhoso. Cara, pô, que momento maravilhoso. Como recordar é viver, né? Já dizia o poeta ou, sei lá, qualquer pessoa que apresentava o video show na época e essa frase pegou. Mas, pô, foi muito bom reviver esses momentos com vocês aqui. Mande aí nos comentários como vocês estavam em 2013, o que vocês lembram de 2013, o que vocês lembram do começo do Desimpedidos e também comentem o que vocês querem ver nesse mês de celebração aqui do Canal do Apito. A gente falava isso bastante, né? O Canal do Apito. A máfia do Apito. Hoje em dia é a máfia do Apito. Chicão, eu, primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado. Maravilhosos. Tamo junto. Paulo, obrigado sempre. Dani Laço, Paulo Laço, Mari Laço, Biralaço. Dani Laço. Tira a mão de mim, ô seu b****. Chicão, você pode encerrar pra gente, por gentileza? Cara, eu encerro. Primeiramente, agradeço que vocês são um presente na minha vida. Isso, ó. É fato. É um presente. São um presente. Vocês aí da audiência qualificada também. Desculpa, mano. Brasileiro clama. Antes, fazer um jabá aqui, aproveitar que a lente tá aqui. Amanhã tem um vídeo do making of inteiro da volta do Bacana aqui no canal. Então, você assista. Conteúdo pra você aí recordar, recordar a viver. Um conteúdo terapêutico. Me emocionei. Foi muito bacana. Agradecer demais. E também, eu precisava fazer essa despedida. Porque essa despedida aconteceu em vídeo chamada na época da pandemia. Eu não tinha conseguido me despedir aqui ao vivo, né? Então, eu deixo esse que tanto abrilhantou. E é isso. Amanhã tem um making of. Bom. Que aflição, mano. Licença. Queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês que acompanham o nosso canal aqui, o Desimpedidos. Foi lançado no dia 12 de junho de 2013. Onde a gente conseguiu viver tanta coisa bacana, né? A gente viveu aqui, recordou tudo. Em 2015, lá pro Márcio, entrou o Fred, né? Que hoje em dia é o Fred Bruno. Mas pra mim, sempre vai ser o Fred dos Desimpedidos. Em 2018, lá no meio, um pouquinho de tralala dos meses, ele conheceu o Cristiano Ronaldo. Que fez uma entrevista com ele. Depois, ele fez um desafio com a Marta e com o Cristiano Ronaldo. Hoje em dia, ele é seguido pelo Cristiano Ronaldo. Participou do Big Brother Brasil. E está participando com a gente que ainda não saiu. Até que se sabe. É de outras coisas que a gente ainda não sabe. Agradecer a presença de todos vocês. É um prazer. Desfrutem desse canal. Estamos de volta. Que foda. Beijo, irmãos. Que leitura no canal. Até o vídeo.